Olá, você! Eu sou Adriana Lira, sou terapeuta, especialista em relacionamentos abusivos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Reto. Hoje eu vou falar com vocês onde fica o foco do narcisista. Na vítima é que não é. Quer saber onde fica? Então fica aqui comigo, você não me larga não que é rapidinho. Mas antes eu tenho que convidar você, você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, acionar aí embaixo o sininho de notificação para que você seja avisado toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui. Vem, vem fazer parte da família, vai dar tudo certo. Então agora sim, bora para o vídeo comigo. Vítimas de um relacionamento com um narcisista não ficam confusas só dentro da relação. Fora dessa relação também. O gaslighting, a confusão mental se mantém mesmo à distância, mesmo depois do descarte. Mas Adriana, como é que é isso? Como é que o narcisista consegue controlar a minha vida mesmo estando distante de mim? Não esqueçam que narcisista nos conhecem melhor do que a nós mesmos. Eles fazem uma leitura perfeita da vítima. Eles sabem cada movimento que a vítima vai ter de acordo com o que ele fizer. Então isso acontece porque todas as vítimas, naquele momento de fragilidade, de descarte, de humilhação, de desvalorização, de perda da própria identidade, vai estalquear, vai investigar, vai procurar saber, vai buscar informações a respeito disso, a respeito da vida dele. E narcisistas sabem disso. E se aproveitam, se aproveitam de que as vítimas vão procurar saber da vida dele e postam o que eles querem. Criam realidades falaciosas e fantasiosas, ou seja, é conto, é fábula, é mentira. Narcisistas são mitomaníacos, têm compulsão em mentir. Tudo isso causa confusão. Quem é que nunca ficou se perguntando? Ah, meu Deus, por que é que ele faz isso comigo? Porque é narcisista. Mas por que ele faz lá com ela, ou então faz com ele e não fez comigo? Pra te manter no controle. Meu Deus, o que é que passa na cabeça dele? Merda. E esse movimento confunde. Confunde ou não confunde? Confunde. Enquanto, meus amores, eles vão vivendo a vida e espalhando vítimas para todos os lados, a vítima que foi descartada fica grudada, colada em um monte de questionamentos, em muitas perguntas a respeito da vida dele. O seu foco está nele. E o foco dele também está nele. Então está tudo certo. Ele só pensa nele. E você também. Não fica mais dentro dessa gaiola não, minha gente. A porta está aberta, dá pra fugir. Sai daí. Tenha autocuidado, o auto-amor. Invista em você. Vem fazer terapia. Vamos estabelecer rotas de fuga. Utilizar ferramentas que podem fortalecer o seu emocional. Te dá suporte para autoconhecimento. Entra em contato comigo. Agenda agora a sua sessão. Através do WhatsApp 219-9566-2220. Ou então, clica aqui embaixo no link que está no descritor que você fala diretamente comigo. Ah, e você que estava lá no início, veio até aqui o final comigo. Acabou se esquecendo de se inscrever no canal? Não tem problema. Aproveita agora que ainda dá tempo. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Era só um papo reto. Vai dar tudo certo. Tchau.